Eu tinha um chefe, ele falou o seguinte, e isso não sai da minha cabeça até hoje, raramente você vai ser o primeiro a ter um determinado problema. O problema que você tem, alguém já teve, e a solução para esse problema, alguém também pegou a solução para esse problema. Isso eu usava muito para a programação. Então, quando eu queria, por exemplo, pegar e desenvolver um aplicativo, que mandava e-mail, seja o que for, eu ia para a internet e descobria. Quando eu era analista, quando eu trabalhava como analista de negócios, aconteceu a mesma coisa. E foi aí que, por volta de 2006, 2007, algo assim, eu fui para a internet e comecei a pesquisar como é que as pessoas estavam lidando com os insucessos da especificação de requisitos. E foi aí que eu comecei a olhar uma coisa chamada métodos ágeis. E dentro desse negócio chamado métodos ágeis, que tinha todo um rearranjo do desenvolvimento do produto de software, eu comecei a ver que tinha um papel específico. E olha, eu vi isso, eu não me lembro até hoje. Eu queria muito ter guardado, ter tirado um print. Foi um link, eu não me lembro o que foi. Comecei a ler sobre esse papel, Proc Owner. Eu sei que eu cheguei num blog e comecei a ver o papel do P.O. Que começava a falar um pouquinho diferente de que dentro de um time de software, não tinha só o analista. Você tinha que ter um papel de P.O. Proc Owner. Que tinha uma maneira diferente de trabalhar, que tinha uma maneira diferente de se portar. E eu falei, caramba, que legal. A maneira como o time se organizava me chamou a atenção. A maneira como aquele papel atuava, aquilo me chamava a atenção. Então eu falei assim, poxa, peraí, deixa eu estudar mais sobre isso. E aí eu comecei a estudar. Um blog foi me levando a outro blog. Aí eu comecei a pesquisar pela palavrinha que até então era uma grande novidade pra mim. Product Owner. Aí eu comecei a pesquisar. O que eu fiz? Não tinha curso no Brasil. Não tinha certificação como tem hoje. Eu comecei a pesquisar e a experimentar. Então eu peguei assim, ah, o Product Owner tem que ter um backlog. Boa, fiz um backlog. O time tem que ter um backlog da Sprint. Tá bom? Backlog da Sprint. Então repara no seguinte. Eu comecei a experimentar o papel do P.O. por tentativa e erro. Era o que eu tinha naquele momento. Não tinha curso. Não tinha certificação. Não tinha literatura tão abundante que a gente tem hoje. Não tinha nada disso. Então eu comecei a experimentar. E é claro, não preciso dizer, muita coisa deu errado. Muita coisa deu errado mesmo. Cara, muita coisa não funcionou. Por vários motivos. Primeiro, pela minha inexperiência. E aí eu bati cabeça, bati cabeça, bati cabeça até acertar alguma coisa. O segundo motivo foi que na tentativa e erro, eu tava numa empresa, num contexto, num ambiente que não me permitia exercitar tudo aquilo que eu tava aprendendo. Eu tinha um chefe que era super comando-controle. Ele queria tomar conta de tudo. Eu até brinco hoje que ele era assim. Eu chegava, ele me perguntava, e aí? Como é que tá o status do projeto tal? Aí no meio da manhã, ele me perguntava novamente, e aí como é que tá? Andou, não andou? Antes de eu ir pro almoço, ele me perguntava. Quando eu voltava do almoço, ele me perguntava a mesma pergunta. Como se no almoço eu estivesse trabalhando. Aí no meio da tarde, ele fazia a mesma pergunta. E quando eu tava indo embora, eu às vezes dava até um jeitinho de ir embora silenciosamente. Mas ele sempre encontrava um jeito de, ô Marcelo, tá indo? E aí? Tá ok ou não tá ok? Aí eu tinha que voltar pra mesa dele, dar o status de porte. Só pra você ter uma ideia, o negócio era tão tenso. Esse status de porte, esse microgerenciamento, ele era tão forte. Do Rogério, chama ele de Rogério, tá? Não é o nome verdadeiro dele, só pra gente não ter problemas. O microgerenciamento do Rogério era tão forte, que eu naquela época tinha que fazer endoscopia seis, seis meses. Eu tinha queimação. Eu achava, naquela época, que era alimento, que era algum tipo de alimento que eu comia. Eu achava que, sei lá, era um mal, um problema meu. Pra você ter uma ideia, o dia que eu saí da empresa, eu nunca, nunca não. Eu só fiz de lá pra cá. Isso já tem, vai fazer dez anos. Eu já fiz duas vezes endoscopia. Eu fazia de seis em seis meses. Ou seja, a minha gastrite era nervosa. A minha gastrite era nervosa. Então era bem tenso ali. Eu já fiz de lá pra cá.